E os brasileiros vão passar a contar com novos documentos de identificação. Nas versões física e digital, a nova carteira de identidade e o novo passaporte vão trazer mais praticidade e segurança. A partir do dia 4 de agosto, brasileiros que já possuem CPF e moram no Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderão solicitar a nova carteira de identidade. O documento terá um número único, que será o CPF do cidadão. A nova identidade vem com um QR Code, que pode ser lido de forma rápida, inclusive offline. A medida facilita a identificação e aumenta a segurança. A emissão é gratuita e o documento poderá ser físico ou digital. Para solicitar o novo documento, basta ir ao órgão emissor do Estado e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. A versão digital poderá ser acessada no aplicativo gov.br. O prazo de validade será de 5 anos para quem tem até 11 anos de idade, de 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos e indeterminado a partir dos 60 anos. A identidade atual continua válida até 2032. Durante o evento também foi apresentado o novo passaporte de viagem. O documento, que tem tecnologia antifraude, é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones que representam os biomas e a cultura de cada local. A nova carteira de identidade e o novo passaporte brasileiro mostram que o Brasil está na direção certa, no sentido do aprimoramento tecnológico, de seus documentos, da modernidade e da cidadania. Essa ideia digital, que nasceu no trabalho de muita gente, PF, parlamentar, isso vem desse tipo de trabalho, desblocalizar, desregulamentar e informatizar.